Acabou, 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 acabou. Nossa vida mudou de repente do dia pra noite Foi só saber que o anjo iria descer E ele veio pra somar Ele veio pra falar Quando sai papai e mamãe da boca dele Começa a piscar as paredes e cair na hora de engatinhar O coração para e vai dar frio na barriga A felicidade que ninguém explica Obrigado Deus O melhor presente da vida O melhor presente da vida O melhor presente da vida E vai! E vai!